Ah, e aqui ó, passei com a Gamer, já vai virar uma notificação pra mim. Foi? É. Já tá aqui, já. Já tá online? É. Já ouvi até minha voz, já. É que eu vou pôr o status direitinho aqui agora. Deixa eu escrever aqui, ó. Tá arrumado, não é só. É daí. Deixa eu ver como é que é o nome do jogo, não. Porra. Olha que capa foi essa, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou esperar uma salva. Tem uns pés da jogo, né? É Aí gente, vamos Fazer uma live aqui Desse jogo A gente jogou Vai não, né? É Total Rehabit Delivery Service Agora Traduzindo pro palco É É Entrega aí Desenvolve isso aí, né? Delivery Delivery Viu a sala? Peraí Colocando o meu status aqui Essa música é fechada, né? Eu já desliguei ela já Tá no mínimo do mínimo Online Só aguardando aí Seus comandos Hospedar jogo Nome do servidor Tem Os Estados Unidos, né? Vamos ver Deixa eu ver Geografia Leste Não sei se o leste Oeste Ambiente amigos Colocar a senha O leste é mais perto, né? Ué, a gente coloca no sul-americano aí E tem sul-americano? Hein? Põe aí Põe aí A gente conversa e aos amigos aí Buscar servidores Buscou? Tá buscando aqui Eu acho que tá, né? Ah Dá pra convidar aqui Pra convidar aqui A sala Uber o 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 então quando você clica com o da esquerda ele joga o bracinho aqui da direita joga o outro os dois ele já pega os dois aqui é pra pegar alguma coisa tipo dá pra eu pegar você aqui ó vai me levar pra onde tipo dá pra pegar o barril aqui ó você segurar com os dois ele ele pega e aí leva embora e se você segurar o o que ou o e aí ele segura pra cima Mas tem que fazer o que nesse barriga? Não, o barriga é só pra testar, só. Segurar o shift, ele segura pra cima já também. Tipo aqui ó. Pega. Eita porra. Tá voando aqui. Eita porra. Eu peguei o shift, todo sentido eu começo a voar, mano. Achei que corre. A gente começa a trabalhar puxando o controle desta máquina. Ah, acabando de puxar o controle da máquina que eu fiz aí, ó. Pega. Ah, tá frio lá. Não é hora, como é que eu fiz? Primeira vez. Tipo de corre. Puxa. Eu já fiz isso aí. Não, eu tenho que pegar isso aqui ó. Ah, eu já tenho que fazer outra coisa ali. E deixar lá ó. O que eu tenho que deixar aqui? A caixa. É? Uhum. Eu acabei. E agora? A gente pode passar aqui na cidade aqui. Você desbloqueou o item cosmético de cabelo. Você pode. Ixi Maria. De jeito demais. Nem tem que eu ler. Vamos pegar outra missão. Aqui. Tem um negocinho dele meio aqui. Ah, Maria. Pega do carro aqui ó. Aqui Zé ó. Pega aí. Ah, é o carrinho para entregar. Ih, não. Cancela não. Pega aí de novo aí. Aí. não. Pega lugar. Pega lá mano. Pegue aí. . Pega aí, vai nos saltar. Pera aí, vou pegar direitinho Não, não quero pegar a bolinha não Aí ó, peguei Ficou no carro aqui ó Eita pela Agora eu vou subir no carro aqui ó Segura a caixa aí, porque vai tombado Pera aí Segura uma mão na caixa e eu tô no carro Ah, então pera aí Eita, como foi isso né Eu sou em cima do bueiro Agora é, põe a caixa aí ó Eita Tem que pular a caixa lá Tô conseguindo sair daqui e eu desço Pula, só pular Eu tô pulando e tá em desmeixado aqui ó Puxa, não consegue pular não? Não Não, solta a caixa, solta a caixa Tô tentando soltar aqui, mas eu não consigo Vai lá, bota lá Eu vou tombar o carro pra você sair Aí 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 Agora eu consegui Eita Pega a caixa e põe lá Como é que faz pra levantar a caixa? Segura o Contro Segura o que? É para levantar os braços Não, segura o 4 que ele segura os 2 já para cima Aí Agora eu vou andar lá e deixa a caixa lá Hô Á Á Á Á Á á Ó á Não dá total não? Puxa! Eu fiquei grudado aqui Ah, não acredito Vai ter a neve para derrubar alguém Eu vou bater o carro aí Espera aí Eita, você também consegue bugar o jogo aí mano? É, eu não Segunda vez Eu vou arrancar vocês aí agora Puxa! Puxa! Sai não é? Não Puxa! 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 Poxa, não dá pra controlar pra ele cair lá no... Não, como é que faz pra ele subir reto? Pera aí. Oh, Rambo. Errei o prédio. Não, velho, mas é fácil essa explosão aí que fez eu cair lá no cima, velho. Nada que ia pegar o bagulho lá, meu. Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Pera aí, vamos nós dois juntos pra... Eu acho que tem que ir nós dois, viu? Eu acho que ia ser maior de cair lá em cima. Vai, rapaz, vai. Poxa. Aí, eu volto. Aí, voltou. É, no 3, pera aí, pera aí. Vai, 1, 2, 3. Poxa, vai só, vai só, vai só. Eita porra. Ixi, não caiu lá. Ah, eu tô... vai, vai, vai pra frente. Eu vou subir lá agora, mano. Ah, tem... Ah, eu tô... Pera aí, vou, 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 vou. As boas nós dois juntos, bora. Bora, nós dois. Pera. Vai no 3. Pera aí. 1, 2, 3. Ui caraca, vira, vira, vira Espera aí Tem que soltar ele Vai, vai Eita que o meu subiu agora Errei Tô caindo agora Como que faz pra ir pra lá? Ah, o bicho cai todo torto Ah, tem um treco aqui Será que dá pra pegar isso Ah não Que entrega É, tem que é uma oída de subida aí Eita Porra, todo espaço Agora Agora Vai Vai Agora Agora vai É Pode ir na arena não Pra eu não cair daqui Pega o troço Tem que ir o que? O lugar das caixas é na fábrica Entregue na chaminé É pra entregar isso aí na chaminé Ah tá 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 na minha frente aqui Tá em cima também? É Acho que essa daqui vai ser a porta já Vai entregar em cima né? Nossa Nossa, como que eu vou jogar aquilo lá? Nem a pau que eu vou acertar aquilo ali É É É É É dentro da chaminé Agora Eles estão querendo muito né? Pega isso aqui Pega isso aqui Eita Eita Não é você que eu vou Oxe É que eu vou descer com o negócio aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah isso Tem que entregar lá em cima agora Pera aí 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 Ah não, acho que eu sei como que a gente faz, tem um guarda-chuva em cima do prédio aqui Guarda-chuva? Essa tampa aqui deu um... tem uma tampa aqui Se a gente subir Segurando a caixa, você sobe segurando a caixa e o guarda-chuva É, na hora de cair, dá pra você cair lá, eu acho Guarda-chuva Guarda-chuva fica ali em cima Agora eu não consigo subir Guarda-chuva 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não E aí E aí E aí Explodi Tem no caminhão aqui Sem querer Caminhão O ônibus tá passando ali Olha Vamos tentar subir aqui Espera aí Espera aí Espera aí Eu vi num vídeo aqui O cara fez um negócio aqui nesse carro aqui Quer ver? Espera aí Onde é que? Tem um helicóptero por aí É que tem um heliporto aí É Ah Tem um avião aqui Puxa Ai gordinho E aí Eu acho que tem o nosso termina É É Pera aí, estão no avião aqui. No avião? Tá vendo ou não? Não. Eita, agora estou caindo. Nossa, caí lá no meio do nada. Ah, estou aqui em cima, olha. Deixa eu ver. Pera aí. Ih, caraca. Ó, tem que pôr a chuva aí, olha. Ah, com ele dá para controlar a caída. E esse guarda-chuva pega onde? Tá lá em cima do telhado. Agora a gente tem que voar todo mundo junto. Com a caixa, né? Isso, pega, pera aí. Consegue pegar a caixa e o guarda-chuva? Não, a gente pega. A gente pega a caixa, e pegar um tú, e tú pegar no guarda-chuva e no extintor. O extintor é difícil, me faz pegar um avião. Ih, já era. Tombou isso aí, posso esquecer. Pera aí. O avião é onde? É aqui, ó. Aí você fica aqui em cima da asa aqui, ó. Ó, tem que pegar o guarda-chuva com a mão e a caixa com a outra. Vou deixar o guarda-chuva aqui, ó. No chão. Pega o guarda-chuva com o cabo, não vai pegar ele por cima, não. Pego a caixa com a mão. Pego a caixa com a mão. Aí, e o guarda-chuva e a caixa com a outra agora. Isso. Aí, deixa eu pilotar ali, pera aí. Não, eu tenho que ir aí. Não, solta não, que assim tá bom. Só precisa tirar a caixa daí, só. É, mas eu faço até essa caixa daqui. Uh! 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 Quase! Vai! Vai! Não solta essa caixa não! Vai! Sim, pera aí que eu preciso ficar certinho aqui. Aí. Pronto. Tem que ficar certo. Eita, filha. Me dá para ver se está contribuindo. Viver agora o rio de moe. O rio de moe, olha. Nossa, explodiu o avião. Nossa, eu vou pegar aqui. Aham, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eita, a caixa se quebrou todinho. Ih, já era, cancelou o entrega. Vamos pegar o outro. Como é que eu vou voltar pra aí? Tem um balão, eu vou pegar aquele balão. Que balão? Um balão. Um balão, um balão colorido. A gente viu demais pra pegar o balão, entendeu? Um balão, um balão, um balão. Um balão, um balão. Um balão, um balão. Um balão, um balão. Tem que eu vou aí agora. Um balão, um balão. Um balão. Um balão, 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 um balão. 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 vou deixar a caixa e vou tentar pular em cima da caixa vai, vai, pode ir melhor você ir para lá e para ela não, estou segurando você ixi, lá no barão, eu não peço lá, lá em cima está vendo o barão lá em cima sobe mais um pouco aí, sobe, sobe eu sei lá, como é que eu fiz a caixa estava lá em cima está ruim para nós você viu o barão lá em cima? eu não vi espera aí vamos ver aqui então, está indo para a terra está indo para a terra não está do que a terra está indo para 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 a terra tudo é verdade que é isso? é uma criança é só nada é é é o Deixa a caixa aí Segura a do carro aí Só soltar a caixa Levanta ela assim Aí, pula lá e joga lá Aí Pegar uma coisa Isso aqui é frase, não pode quebrar não Sex, eu sei O que é isso? Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, aqui no carro aqui Segura a caixa e o carro aí Eita 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 Aí levanta e põe lá Pronto, sobe aí Tá chegando tudo aí? Tá chegando tudo, menos a caixa Pera aí, eu vou tirar essa caixa aqui Pera aí, eu vou tirar essa caixa aqui Pera aí Rapaz, eu derrata uma craia Eita É correio, cara Pera aí Tem que empurrar também Segurou a caixa? Aqui Tem que ir brigando pra levar a caixa aqui Tem que ir brigando pra levar a caixa aqui Tem que ir brigando pra levar a caixa aqui Pera aí 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 vai não doido do pão da aqui pra mim aqui em cima levanta o lasca vamos lá não há não há Não, 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 não. Seguindo forte, prazer, vai Féi 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 Alla Pera que eu vou jogar essa caixa aqui Aperta o F aí pra jogada aí, vai pra frente e aperta o F Aí O que você está? O que você está? O que você está? Para isso, não? O que você está? Seguro que eu vou jogar aqui O que você está na caixa? A tribuna da caixa pulsa O que você está na caixa? O que está na caixa pulsa? O que você está na caixa pulsa? O que é o fone? O que é isso? Tá segurando eu aí cara, solta eu! Pegou? Acho que eu peguei, peguei. Aí eu vou achar aqui. Você sobe ele, segura o carro e... E aí? Ele não chegou aqui, ele não era pra lugar nenhum Engura alguma coisa Vai, vai, vai Me pegue no hospital Esse negócio tá em freio não A mulher tá reclamando aqui ó, já era tempo Chegou só o carro Fuguei não chegou não, filho A baldei lá perto Quando chegar lá, ele já derreteu Sobe aí, pula Não, ele pegou a pé mesmo Certo Quem? Aperto O ar Caraca Caraca Pega Pega Não, 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 não Pode pegar o Ty Pega o Verzinho Toma 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 Machuca não viu cara, vai com calma Claro, igual que você tem nele Caraca Ah, soltei Vai, dirige lá pro outro lá Peraí Leva nós lá pro outro lá Toma Tá mal não É com o pé Segou? Claro Ah Ah Põe na caixa aí Não, deixa eu pôr a caixa, vai dirigindo dessa vez Não Não Peraí 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 Lá pra frente lá Peraí 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 É pra tu pegar a manivela Cacete Peraí 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 Pera ai Pera ai que eu to segurando só na casa E agora? Pera ai Ah mete bala ai Pera ai Ah to preso pode ir pode ir pode ir Lá na fonte lá Que isso vou pular Tentei pular ainda Olha Oh na ponte A mesma encerra viu Oh caceta viu Pera ai Achei ta doido né Eu vou pôr essa aqui Pronto Sobe ai vai Pera ai Tá passando mal ai Segura ai no carro Tô sozinho aqui Pera ai Pera ai Uma freadinha leve Igual no carro Você não ta segurando o carro Não tem como não Caraca ai Pera ai Pera ai Parece que ele pesa pra lá Olha ele quer ta peço Vai devagar Relaxa Entrega É Tava rolando um negócio Sai da rua Sai da rua Ah não Tava rolando um Só te preocupar Caraca Peraí, ó, atravessar essa ponte agora. Rapaz, desbloqueei muito de uma camisa aqui já. Já tô lá, parece que desbloqueei uma camisa, desbloqueei uma calça. Cadê ele volta? Eita... O Venga, entra na Epic Games aí e baixa o... Total Delivery, tá de graça aí. Jogo pra vocês, esse daqui. Eu e o Tripa tá jogando aqui já, hein. Meu Deus, se o Venga jogar isso aqui, eu vou passar mal. Eita porra! Aaaaaaah! O que que o Venga joga? O que que o Venga joga? O que você sabe? Aaaaaaah! O que que o Venga joga? Bota lá dentro do helicóptero Mas... Fudeu tão fácil Ih, passou Ih, pera Vim agora, vou pilotar isso aqui Eu vou ter que ir na beirada do helicóptero, cara Você segura o helicóptero do jeito Pera aí, deixa eu ir pra ver Vê se consegue afogar o tambor pra trás Ixi, eu tô pilotando já Segura o helicóptero aí Vamos perto, vamos subir O carro pilotando do outro lado de fora, né? Olha que eu não sei virar isso aqui Tchau, tchau E agora, não sei o que eu aperto Vai, 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 vai Eu não consigo voltar pra lá Eita Ué Ué Eita Poxa, a entrega tá lá pro outro lado não é saída embora Ah não, pra virar é aqui ó Ah, pra virar é aqui ó Ah, tem o dedo Eu tenho que pegar as armas que viraram da panela pra virar Hup 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 Aí fica meio-dia caindo Aaaaaaaaah Mas não queije Eita Os burraxas lá embaixo Aaaaaaaaah Tinha que pegar nos dois negócios Nossa, tu marinando mais Eu fiz com o rosto Jame, né Você está no Discord ou não? Ah, o bumbum está na sala lá, Fico. Ah? Na sala do Discord lá. Na sala do clã? Trico? Oi, botei lá. Eita doido. Deixa eu falar. Já que agora o Sérgio virou um YouTube, o Sérgio tem que montar um Discord para ele. Não pode ficar usando o Discord dos caras não. Fazer um Discord. Você como YouTube tem que ter o seu próprio clã, sua própria sala. Vai ficar passando na sala dos caras, vai bagunçar a sua galera, seus seguidores. Não aparece não. Para você colocar na descrição, para você fazer as paradas. Tá. Isso é jogo do que, velho? Eu já estou olhando aqui. Doido, velho. O que você faz? O que você faz? Pega. Vai, velho. Agora você fora mesmo. Viu que o carro fica penso? O carro fica virando esse lado. Eu tenho que dar uma foda. Tem que dar uma foda do Triumph pendurado. vermelho. Aí, caraca. Vamos barcar a ligera. Mas deve ter um helicóptero aqui. Um sai dirigindo o carro, o outro sai segurando a caixa. Que bosta é essa? Oh, mano. Eu baixei. Eu baixei o tal do Polícia Autobahn, velho. Que jogo bugado. Lixo é aquele, velho. Tá de graça. Polícia Simulator. Tá de graça na Steam. Eu acho que eu já ouvi falar disso aí. Eu trouxe um convite aqui, olha o Triumph. Vamos dar um rolê? Espera aí. Que de onde vai parar isso aí? Não. Bom, terminei meu passo lá do Call of Dust. Graças a Deus. Quer cuidar, tá? Espera aí. Espera aí, deixa eu segurar você. Deixa eu segurar a máquina aqui então. Vai, vai, vai. Fui, não. Espera aí, espera aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dá pra dar resto. Dá pra dar resto? Nossa. Agora que não é certo nunca mais. Espera aí, tira na frente aí. Eita, porra. Bira certinho lá, vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, cara, velho. Ai, meu Deus. Espera aí. Tem que ficar retinho pra o peso ficar balanceado, olha. Aí. Espera aí. Ainda rearruma ele certinho pra nós irmos embora. É. Ai. Não, velho. Não, velho. Ai, eu levo a passagem ali lá na frente, olha. Ela é aqui, velho. Olha essa bunda, mano. Pau, velho. Não, velho. Não. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Uma igreja como esse, 31, é... Pau, igreja universal, é a igreja maior do Brasil hoje. Acho que é isso. É o quê? Ah, tem dinheiro. Talvez tem certinho. A função mesmo da igreja é essa, né? Tá comigo não. Rápido o fogo é ficar o fogo. Aí, espera aí. Eita lá, a gente segura lá. Segura nas beiradas, nos negócios amarelos aí. Está segurando? Espera aí, deixa eu chegar aqui. É, a gente é um burlafão. Está tendo um jogo de... Está tendo um jogo de graça também na... Na Uplay, não sei se vocês viram. Espera aí, espera aí. Está segurando? Estou. Ela não está segurando? Segura lá com o porto. Vou segurar no meio agora. Vamos jogar COD? Segura com as duas mãos. É, vamos jogar um COD? Ah, eu vou já parar. É, segura aí de novo aí. Eu vou, vou caçar um game para me jogar também. Bom jogo, falou. Valeu. Até eu vou fechar aqui. Eita puta! Eu vou até o fundo da cuéra. Eita. 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 A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Deixa eu parar. Eu vou dormir. Tá tranquilo. Ficar lá. Eita. 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 Tchau, tchau.